Você tem pressão alta? A hipertensão arterial ou pressão alta ocorre quando o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue pelo corpo. Com o tempo, esse processo pode causar danos nas artérias. Histórico familiar, obesidade, estresse e envelhecimento são as principais causas. Alguns hábitos também podem influenciar como o excesso de sal, fumo e falta de atividade física. Uma doença silenciosa que apresenta sintomas de fases avançadas ou quando a pressão aumenta exageradamente. Os sintomas mais comuns são cultura, dor de cabeça frequente, visão embaçada e dores no peito. Para se prevenir, adote um estilo de vida saudável.